Olá pessoal, eu me chamo Lara e eu me chamo Bia e fazemos parte do blog de tudo. Antes de assistir esse vídeo, se inscreve no canal e deixe o seu joinha. E como vocês podem perceber, estamos aqui no IFP Campus em Pojuca e o nosso blog ele vai trazer uma temática bastante diferente. A química. A química está presente no nosso cotidiano e hoje nós iremos abordar as ligações químicas. E para que a gente possa entender melhor esse assunto, a gente vai nada mais nada menos do que para o laboratório de química. Vem com a gente lá! Sejam bem-vindos ao nosso laboratório e a gente tem que frisar que um dos EPIs utilizados para segurança nele é o uso do nosso jaleco. Hoje nós temos como convidado especial a professora de química. Olá, tudo bem? Sou Maria Lúcia, professora de química do Instituto IFPE, aqui no campus de Pojuca e atualmente nós estamos abordando assuntos referentes ao primeiro ano do ensino médio, que são as ligações químicas. Eu livro que no ensino médio ensinaram três tipos de ligações. A iônica, a covalente e a metálica. Não é verdade, professora? Exatamente! Mas nesta aula nós só iremos abordar o tipo de ligação. A ligação iônica. Ligações químicas. O que é uma ligação química? Uma ligação química é a união de dois ou mais átomos que querem perder, ganhar ou compartilhar elétrons para ficar estáveis. Para entendermos melhor como funciona uma ligação química, convidamos o nosso professor Hélito. Ele vai mostrar na teoria e na prática como funciona uma ligação química. Ligação iônica. Afinal, o que é uma ligação iônica? A ligação iônica é uma ligação que ocorre entre os íons. Apresenta, principalmente, o caráter de ganho ou perda de elétron. E o que é um íon? O íon é nada mais que um átomo que apresenta a carga positiva ou negativa de acordo com o ganho ou que se perdeu elétron. Agora vamos a um exemplo no quadro sobre uma ligação iônica. Na ligação iônica, temos de dois íons. Temos do metal com ametal, que é o caráter que temos aqui, ou metal com hidrogênio. Aqui temos o átomo de sódio, que cede elétrons com o átomo de cloro. O átomo de sódio é da família 1A e apresenta a única elétron na sua camada de valência. E o cloro é da família 7A e apresenta 7 elétrons na camada de valência. Essa ligação forma íons. Esses íons são de mais de cátio e ânimo. Aqui temos o cátio, que é o átomo de sódio, que fica positivo, pois perdeu elétron. E temos o ânimo, que é o átomo de cloro, que fica negativo, pois ganhou elétron. Agora vamos para um experimento falando sobre ligações íonicas. Aqui temos um experimento onde vamos perigular esse suporte em três soluções. Temos uma solução de sacarosa, uma solução molecular, uma solução de NACL, uma solução em ômibus, e uma água da torneira qualquer. Primeiro vamos perigular na solução sacarosa. Como podemos ver, não foi obtido nenhum resbalho na solução sacarosa, pois não apresenta um íons para conduzir a eletricidade. Por isso a lâmpada não acima. Depois de lavá-la, vamos agora introduzir-la na solução de NACL. Como vocês poderão ver, a lâmpada acendeu. Por quê? Como o NACL é um corpo xeônico, na presença da água ele se dissocia, e essa dissociação faz que os íons fiquem na solução, podendo conduzir os elétrons e fazendo a lâmpada acender. Agora vamos introduzir-la em um beco que eu tenho na água da torneira. Como vocês poderão ver, a lâmpada não acendeu, porque os íons para a lâmpada da torneira custam em pequena quantidade. Provavelmente, se tivéssemos uma lâmpada menor, com uma LED, ela seria suficiente para acender. Mas, como é uma lâmpada de grande porta, ela não pode acender. E é isso, pessoal. Obrigada por nos assistir. Já vai compartilhando o nosso vídeo com os seus amigos. Segue lá no nosso Instagram e no nosso Twitter. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!